Olha, as obras em algumas importantes avenidas aqui da capital avançam em ritmo acelerado. Os motoristas precisam ficar atentos às rotas alternativas para fugir do trânsito. Na Avenida Augusto Franco, por exemplo, hoje foi iniciada a fase de fresagem que é a retirada do asfalto antigo. O barulho das máquinas é grande e chama a atenção de quem passa pela Avenida Augusto Franco. O barulho também é justificativa para que a obra de infraestrutura da avenida aconteça pelo dia, mesmo dividindo espaço com veículos de pequeno e grande porte. Como a obra acontece em três trechos, a opção para os condutores são rotas de desvio, tanto para a zona sul como para a zona norte da capital. Quem está indo na direção sul, que é onde está considerado que é agora esse trecho aqui da fresagem, pode, por exemplo, pegar aqui a Rua Bahia. Tem também alternativa, que já está um corredor bem adiantado, quase pronto, basicamente a sinalização, que é, por exemplo, a beira-mar. São rotas alternativas para as pessoas se deslocarem em direção ao sul da cidade, por exemplo. Pela manhã, o prefeito Edvaldo Nogueira foi até a avenida para acompanhar o andamento da revitalização, que custa para a prefeitura mais de nove milhões de reais. O objetivo da obra aqui na Avenida Augusto Franco é a criação de um corredor para o transporte de massa. Atualmente, existem duas faixas na pista. Com o enlarguecimento dessa pista, vai ser criada mais uma, exclusiva para os ônibus. Nós estamos executando, no momento, quatro corredores, todos os corredores do sentido norte e sul, e eles vão, assim, se interligar, e nós estamos também fazendo a interligação entre eles, de maneira que você tenha uma melhor velocidade, uma diminuição sensível no tempo de transporte, no transporte coletivo. A construção da ciclovia está avançada, mas a prefeitura diz pensar ainda na arborização da avenida. O problema é que o plantio das árvores seria feito no mesmo lugar dos trilhos, presentes há anos na região. Aqui tem um complicador, como se pode perceber, que é esse trilho. Há uma discussão sobre a adequação disso, mas a gente está com a equipe técnica fazendo todo um levantamento de que situação de pajazismo pode se fazer aqui, para que aqui também a gente possa intervir de forma a melhorar o verde da cidade. Outra obra visitada pelo prefeito foi a da Hermes Fontes, iniciada no final do ano passado. A proposta é a mesma, a construção de corredores de transporte. O corredor da Beira Mar, que já está quase pronto, foi dado o ordem de serviço em 25 de janeiro no ano passado. Agora, esse ano, praticamente ele já está pronto, que o prazo era de um ano. Falta agora somente a pintura e alguns retoques. O corredor da Hermes Fontes, que começou agora, mas que já está bem adiantado, com três frentes. O corredor que vai ligar o centro da cidade ao Augusto Franco, também já está muito celeramente adiantado. E aqui, da Avenida Augusto Franco, conhecida Rio de Janeiro, Avenida Augusto Franco. Então, tudo isso vai ajudar na fluidez, tanto dos automóveis individuais, como do transporte coletivo. E aí E aí